Colocou em mim a sua imagem Segurou-me a mão e disse coragem Pois a vida é difícil, confiando estou Contigo vou mais longe, avançando estou Colocou em mim a sua imagem Segurou-me a mão e disse coragem Pois a vida é difícil, confiando estou Contigo vou mais longe, avançando estou Ser forte e corajoso Tem bom ânimo, eu sou contigo Confia, descansa, espera Estou agindo mais uma vez Ser forte e corajoso Tem bom ânimo, eu sou contigo Confia, descansa, espera Estou agindo Coragem 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 Ser forte e corajoso Tem bom ânimo, eu sou contigo Confia, descansa, espera Estou agindo Estou agindo Estou agindo Ser forte e corajoso Tem bom ânimo, eu sou contigo Confia, descansa, espera Estou agindo Estou agindo Tchau, tchau.